Tem alguém lá, não sei não. Botou no chão, tenta a finalização, não conseguiu, chega pra cima, mas tirou a picada, deu a rajada, Bárbaro acaba caindo. Tentou o BT avazar a equipe, ali só temos mais um adversário, hein? Aí, Thales, ficou com o Thales a resposta. Ai, ai, ai! Segurou muito bem o dedo. Agora o outro lado do muro permanece o adversário, aguardando a movimentação do jogador Thales. E aí, o Thales vai ou não vai? Vai ter que ir fazer o que, né, gente? Vai ter que ir, família. Tirando um pouco mais de HP ainda não o suficiente. Troca ele de posicionamento, quer bater de frente. O homem é brabo, testa não. Chama comigo, tirou mais um pouco. Botou o software inicial, manda embora. Você quer chamar o holocto? Pra narrar, talvez? Talvez. Deixa eu ver se o holocto tá na... Aí, o holocto tá na área. Se quiser narrar aí. O próximo X1 eu chamo ele, alguma coisa assim, beleza? O holocto é parceiro aí. O holocto, mano, é super parceiro, humildo e merece todo o reconhecimento. Então, tropinha, pra quem não segue o holocto, já aproveita pra seguir ele aí. O cara é brabo, beleza? Beleza? O ar, o cara é mais um título. Eu caí, não me vou mostrar aí. Em que a gente tem um momento?